12h49, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito sua participação e audiência. Começamos o segundo tempo do programa agora. Quem é este curumim que está tirando fotografia aqui, hein? Mostra aí, Gato Júnior. Quem é? Ele já é, acabou. Não adianta se esconder, não. Vire pra cá! Olha, vocês da alfólia lá! Quem é, Carlinhos? Quem é, Carlinhos? Sou o Gabriel, estudante de jornalismo da UFAM. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo! A família em Tempo, Almaral Augusto, Marcelas Mar e Gato Júnior aqui. Todo mundo aqui é uma família, viu? Todo mundo aqui vai te receber de braços abertos. Pegamos o caboclo de surpresa, Carlinhos, assim é que é bom. Já está todo sem jeito ali, ó. Bacana! 11h50, vocês de casa, uma boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Agora, nesse segundo tempo, minha amiga Marcela Asmar já está aqui inquieta. O assunto agora é novidade, não é, Marcela Asmar? É, Amaral. É contigo, então. Eu já fico aqui inquieta, Amaral. Já fico inquieta. Porque olha só, gente, quero dar uma dica pra você aí. Se você é comerciante e quer aumentar as suas vendas, temos uma boa notícia. Chegou a hora de fazer parte da nossa rede exclusiva. Chegou o Avancar. O cartão do servidor público do Estado. O Avancar é dinheiro no caixa com facilidade, segurança e com valor disponível. Renovado todo mês e ainda traz mais de 300 mil consumidores junto com a maquininha. Um meio de pagamento eletrônico disponível para os servidores públicos do Estado do Amazonas. Sem taxas, sem juros, sem anuidade e sem burocracia. Com limite de compras renovado automaticamente todos os meses. Gostou? Então faça parte da rede exclusiva Avancar. Credeci sua empresa hoje mesmo. Ligue 3090 4852. Você só tem a ganhar. A Avancar é diferente. Vendas com a gente. Seja um credenciado 3090 4852. Amaral. Tudo bem, Marcelo Asma, gostei. Vem comigo aqui, Carlinhos. Eu gostei. Mostra aqui, mostra aqui. O Gato Júnior também se interessou ali, né? Aqui, ó. Mostra no detalhe aqui na mãozinha da Marcelo Asma, que fez a unha, especialmente para mostrar o Avancar. Fiz, Amaral, ora! Mostra no detalhe. Tu conhece, né, Amaral? Está eleitorado, né, Amaral? Avancar para o servidor público, viu? Neste momento, a Avancar está fazendo, está conquistando aí o pessoal dos mercadinhos, das lojas, o pessoal que se interessa para credenciar para a maquininha, né? Exatamente. E logo depois, você que é servidor público vai poder ativar o seu. Ativar o seu e basta ligar. E já fazer o adiantamento do salário, isso que é bacana. Já pensou, Amaral, fazer a casa? Não tem taxa, não tem juros, não tem nada em cima. Basta ser servidor público. É só um adiantamento mesmo. É show de bola. Vou dar o telefone para você que quer fazer parte dessa rede e se credenciar. 30 90 48 52, Avancar. Obrigada aqui, viu, Amaral, por ter vindo aqui no meu espaço. Gostou, Marcelo, mas foi só para mostrar aqui no detalhe. Só para mostrar no detalhe. Estou vendo. Normalmente sou eu que vou aí, então vou aí, só para não tirar. Só para não desacostumar. Cheguei, já vou. Estou indo. Meio dia, 52 minutos. Você que está ligado com a gente, nós temos aqui. Está pronta a matéria do cachorro louco, diretor? Porque se tiver, nós vamos mostrar agora essa denúncia da comunidade. Olha, tem um pitbull, um cachorro que está causando medo e transtorno aos moradores da Rua 1, lá no Santo Agostinho. O que é, diretor? Como é, diretor? Amanhã nós vamos mostrar? Então, tá bom. Amanhã a gente vai trazer esse caso. Interessante isso. Está certo. Está pronta a Tatiana Sobreira, então vamos falar de comunidade? Zona Norte da capital, vem a denúncia dos moradores, 12 horas e 53 minutos. Tatiana Sobreira na tela. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Maral. Deixa eu dar uma boa tarde a Marcelo Asmar também. Saudade, viu, minha bichinha? Saudade também. Morrendo saudade de você. Olha, Tatiana Sobreira. Mais, mais, mais. Vou te falar uma coisa aqui, Tatiana Sobreira. O que mais me aborreceu foi eu não ter estado aqui presente no seu aniversário, viu? Fiquei chateada. Mas já já a gente se agarra aí, nós duas. A gente já se agarrou aqui só, né? Mas você está aqui com a gente, viu? Tá bom, tá bom. Bola seu coração também, viu? Estou feliz da vida de estar aqui. Conta, conta. Tá certo. Deixa eu contar para vocês, Marcia, a gente está no Colônia Terra Nova 2. Aqui, onde nossa unidade móvel já está posicionada, não somente a falta de infraestrutura, transporte público não tem no local, ruas extremamente esburacadas. Nós estamos aqui na rua Marajoara. A denúncia veio da rua Parintins, mas o morador nos trouxe por preocupação com alguns familiares que moram aqui, alguns moradores do local. Seu Ivo, por que o senhor chamou a nossa unidade móvel de jornalismo para vir ao vivo até aqui? Em primeiro lugar, quero dar boa tarde a massa, vocês da reportagem que sempre vêm com todo carinho, com todo amor. Eu chamei preocupado com vidas. E aqui é uma resposta de uma casa que pode desabar a qualquer momento. Eu vou lá, então, conversar com essas pessoas, né? Que é preocupante isso, né? Com certeza, você vai conversar com a pessoa. Então, vamos lá. São duas moradoras. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Seu nome, senhora? Débora. Dona Débora, quantas crianças moram aqui com a senhora? Seis. É a senhora, seu esposo. E há quanto tempo as condições de sua casa estão assim? Há dez anos. Desde quando eu chego aqui. Deixa eu só mostrar aqui um detalhe, Amaral. Eu fiquei aqui. Olha só isso aqui. A casa dela é tão preocupante, viu, Márcia? Que já rachou até a parte da frente da casa de tanto que já cedeu o terreno. Agora, presta atenção na preocupação. A casa inteira está desabando. Sidomi, mostra aqui as condições da casa. O muro todo está cedendo e vai descer aqui. Feito a casa dessa moradora aqui. Do lado, bem ao lado. A senhora já está há quanto tempo? A senhora mora alugada aqui, né? Dois anos. Dois anos. E desse jeito a senhora vive assim? Assim. Vamos descer aqui? Para ver como é que fica aqui a casa. Tem como descer, Sidomi? Vem aqui com a gente. Atinge outras casas se cair. Atinge. E a gente, quando chove, não dorme. Porque balança. Olha aqui para ele. Quando chove, balança? Balança. A gente não dorme. Tem que dormir na minha sogra. Então, quer dizer que se eu bater o pé, vai cair tua casa, mulher? Não vai, porque essa água é três pau que aguenta. Vamos descer mais, Amaral, para a gente ver. Viu, Márcia? Aqui debaixo. Aqui nós percebemos que tem umas dez famílias. Mulher, que perigo é esse? É, aí que a gente vive, né? Porque não tem como sair daí para morar em outro lugar. Melhor que a gente não tem condição. A defesa civil já veio? Já, mas não resolveu nada. Deu algumas madeiras, mas... Vamos descer. Vamos descer que é para ver daqui as condições da parte de trás. Chama outra senhora também. Vem aqui. Gente, o perigo de morar à beira desse barranco. Há mais de dez anos, famílias moram aqui, já entraram em contato com a defesa civil. E o motivo pelo qual querem sair é isso. Risco, que correm todo dia. Se dormir, mostra aqui a casa toda cedendo. O perigo, crianças, vidas. E olha que a gente está na época de verão. Imagina isso na época de inverno. Amaral, a unidade móvel vem... Márcia, a gente vem para atender um pedido, que é um pedido de vidas, né? O seu Ivo preocupado. Um senhor que mora numa outra rua, que é a Rua Parintins. Preocupado com as vidas que estão aqui. Solicita, pede socorro, não somente às autoridades, mas pede socorro também para que tomem providências. Para cá, para essas famílias. Para cá, para o bairro. Mas, Amaral e Márcia, assim a gente encerra também com imagens daqui, que cabe também comentário de vocês aí de dentro. A denúncia daqui do Colônia Terra Nova 2. Porque a gente sempre fala, vou bater, tá? Vai cair, não? Vai cair, não? Cai, não, né? Vai cair, Sidomir? Ai? Então, vambora. Se a comunidade chamou, segura! O Agora Balança Tudo chegou. Amaral, deixo com vocês aqui. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado, Tatiana Sobreiras. Imagens são do Sidomir Matos e mostram uma situação complicada no Terra Nova 2, zona norte da capital. Eu conheço essa área e é realmente uma área de risco, uma área de barranco, onde essas moradias estão ameaçando desabar a qualquer momento. Aí é que entra o trabalho da defesa civil. Eu costumo lembrar aqui do relatório apresentado, do estudo feito pela CPRM em 2012, em dezembro de 2012, que apresentava todas as áreas, o mapeamento geral das áreas de risco na capital amazonense. Não mudou muita coisa, porque essa aqui é uma das áreas citadas no relatório da CPRM de dezembro de 2012. E quase dois anos depois, a gente vê que pouca coisa mudou. Pouca coisa se modificou. Aliás, o que mudou pra gente é a situação da casa desses moradores. A Tatiana Sobreira abriu a participação dela, mostrando uma rachadura enorme, o terreno cedendo e a casa que todos os dias desce mais um pouco. Por sorte que é de madeira. Porque se fosse de alvenaria, já teria ido barranco abaixo. Porque a madeira vai cedendo, enverga um pouco, não quebra, e aí vai se aguentando e os moradores não saem de lá. Eu fico me perguntando onde está a defesa civil, que já não visitou essas famílias, que ainda não fez um levantamento dessas famílias, que desde 2012 não utilizou esses dados para mapear. E não adianta ter um mapa na mesa do secretário, não adianta ter um mapa na mesa do técnico encarregado de campo, não adianta ter nada disso, meu amigo, se não tem efeito prático. Gasta-se dinheiro fazendo mapeamento... Me dá as imagens do Sidomir de novo aí, diretor. Gasta-se dinheiro fazendo mapeamento e não tem resultado. O que a gente quer aqui é um resultado para essas famílias. Se não tem condições de morar na casa de madeira, faz o seguinte, olha, nós vamos retirar vocês, vamos colocar num abrigo, vamos colocar num aluguel social e vamos ver de que maneira a gente pode fazer uma construção aí que dê para vocês morarem, já que não tem casa popular para colocar todo mundo. Mas alguma coisa precisa ser feita. Aí entra uma série de secretarias, que na minha opinião podia juntar tudo e fazer uma só. porque se não consegue trabalhar integrado, se tem uma secretaria para fazer uma coisa, outra secretaria para fazer outra e não consegue trabalhar integrado, junta tudo, meu amigo. Junta tudo para ver se dessa maneira consegue se obter resultado. E aí eu falo da Secretaria de Infraestrutura... Calma, diretor. Falo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, falo da Secretaria de Defesa Civil do município. Se não sabe trabalhar junto, junta as secretarias, unifica tudo, mas dá uma resposta. Porque não adianta ter mapa, não adianta ter documento, se não tem efeito prático. E a prova de que não tem efeito prático aparece no seu vídeo nesse momento. As imagens mostram tudo. Uma hora, um minuto. Essa é a denúncia da comunidade no programa Agora, o programa que está sempre conectado com você aí do outro lado. Ligue, participe, faça sua denúncia, como fizeram os moradores do Terra Nova 2, na Zona Norte da capital. Uma e um. Marcia Lasmar. Agora a gente vai trazer notícia agora de trânsito. Uma motociclista foi esmagada com uma carreta na rua Rodrigo Otávio, General Rodrigo Otávio, nas proximidades do IMPA. Trata-se da Rayane de Souza Medeiro, de 22 anos. Ela tentou fazer uma ultrapassagem perigosa pela direita da carreta, perdeu o controle que estava conduzindo a sua moto e acabou sendo esmagada pela carreta. Segundo informações, o motorista está no terceiro Jeep prestando esclarecimentos. A gente verifica aí mais um caso de imprudência no trânsito com um final trágico, triste. E a gente mais uma vez ressalva aqui a importância de se tomar cuidado, esperar, ter paciência para fazer a ultrapassagem aí de forma segura, pelo lado correto, pela esquerda. A gente aí, o diretor está informando que o trânsito ficou parado por pelo menos umas duas horas. Quer dizer, ficou complicado para todo mundo. E infelizmente aí a motociclista acabou morrendo na hora, Maraó. A gente traz aí essa informação com tristeza, mas sob um alerta. Cuidado no trânsito e principalmente respeite as leis de trânsito. Elas estão aí para trazer segurança para quem conduz e para quem está aí trafegando pelo trânsito. Amaral. Uma hora, dois minutos, vamos continuar falando disso, desse assunto, aliás, porque nós temos um caso que vem da região metropolitana de Manaus. Saímos da capital, percorremos a rodovia M-010 até o quilômetro 265, na Ponte da Poranga, em Itacoatiara, onde neste fim de semana será realizado o FECANI, o Festival da Canção de Itacoatiara. Lá um professor acabou sendo atropelado por um caminhão, próximo à Fazenda Poranga. O professor estava em uma motocicleta e foi atingido pelo caminhão. O motorista saiu do local, não prestou socorro. O professor Elisiel Azevedo Leite lecionava na Escola Estadual José Carlos Mestrinho e acabou morrendo no local. Olha só a situação. A gente fala da rodovia AM-010, próximo à Itacoatiara, já nos limites do município de Itacoatiara. Motorista do caminhão, em alta velocidade, a gente estima, bate o motociclista, mata o professor, foge do local e ninguém sabe para onde ele foi. Meu amigo, aí é o trabalho da polícia. identificar, não é possível que na entrada do município de Itacoatiara ninguém saiba dizer para onde foi a caçamba. Ninguém sabe dizer onde foi parar o motorista. Não tem como. Não tem como. Tem que dar um resultado. Tem que dar efetividade para o motorista assassino que passa por cima de um professor na AM-010 em Itacoatiara e simplesmente some, não tem como. Se ele voltou para Manaus, tem como entrar por meio de rádio em contato com as barreiras que estão em Rio Preto da Eva e aqui na chegada ao município, a capital. Se ele foi para Itacoatiara, aciona o distrito policial de Itacoatiara e acha. Tem que dar um resultado. 1h04. O que é, diretor? Olha, a gente aproveita e diz para você que está aí do outro lado que tem como destino a cidade de Itacoatiara nesse fim de semana onde será realizado o tradicional FECANI, o Festival da Canção de Itacoatiara, que toma muito cuidado ao dirigir pela rodovia AM-010. A partir de quinta-feira, quem vai para Itacoatiara já começa a se deslocar pela AM-010 e precisa tomar cuidado. A gente sabe que é uma estrada que tem muitas curvas e sempre o excesso de velocidade, a imprudência do motorista, aliado tudo isso ao álcool, ao consumo de bebida alcoólica, acaba trazendo muitos casos de acidente na rodovia AM-010. Portanto, se previne, tome muito cuidado e cheque principalmente os itens de segurança do seu carro. Faça a revisão. 1h05min, Márcia Lasmar. Solta a sirene aí, Ricardinho, porque a gente vai trazer agora aqui uma informação para você, um corpo em estado avançado de decomposição do sexo masculino e aparentando ter entre 19 e 21 anos de idade, foi encontrado ontem à noite por moradores do Distrito Industrial. Por volta de 4h20 da tarde, viu? Na travessa dos OITs, próximo ao Conjunto Lula, lá no Distrito. Distrito 2, viu? O corpo está no Instituto Médico Legal, aguarda ainda reconhecimento, não apareceu ninguém para reconhecer esse corpo que pelo estado aí que foi encontrado, já deve estar desaparecido aí e já está morto aí há algum tempo. Então, precisa-se que a família ou que alguém que tenha algum parente que está desaparecido, que não se sabe o local que se conta, que se dirige até o Instituto Médico Legal para tentar fazer o reconhecimento deste corpo que foi encontrado ontem, volta de 4h20 no Distrito Industrial. A gente não tem como mostrar, obviamente, as fotos aqui, porque é uma foto muito complicada para o horário, pesada, mas a gente está informando para você aí, se conhece alguém que está desaparecido, e lá no IML tem um corpo que não foi reconhecido. Uma hora e seis minutos. Amaral Augusto. Muito bem, vamos mudar de assunto. Você que está em casa acompanhando o programa agora, o programa da comunidade, aliás, o programa oficial do Louvarei, dia 12 de setembro, na Arena da Amazônia. Você que está aí já sabe como participar, se não sabe, entra na nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook, que tem todos os detalhes de como participar. Quero lembrar que além de ingresso, de camisa, de CD, de DVD, você ainda concorre a um camarote para assistir de pertinho, de camarote, com todas as regalias, lá na Arena da Amazônia, a essas quatro feras aqui, Thales, Aline Barros, DJ TV e Bruna Carla, você vai ter essa oportunidade. Você e mais 29 pessoas, porque o camarote tem capacidade para 30. Eu, a Marcia Lasval, o seu Carlinho, já demos a dica aqui de como faz para participar. E agora, quem vai lhe convidar, é a Aline Barros, meu amigo. Fique atento ao recado. Eu sou a Aline Barros, dia 12 de setembro, estar em Manaus, na Arena da Amazônia. Vai ser uma noite muito especial, muito linda, de um conforto e muita adoração. Conto com vocês. Que tu é o Senhor. Faça a Aline Barros. Deixa eu pegar. Deixa que eu pego. Cadê? Calma, calma. Não, não. Me dá. Não, esse é o beijo. Pega pra ti. Esse aqui não. Esse aqui é o beijo. Estou com medo de sair aquele jaraqui frito daqui. Não, é aquela calabresa que estavam dizendo, essa aqui. Olha a quantidade aqui, ó. Está se abana, né? Aumentou de novo, viu? Está dando crio, eu falei para o diretor. Vou te falar uma coisa. Cada vez que a gente fala aqui dos ingressos do Louvarei, tem uma alteração de valor, de numerário aqui. Mas está aqui, olha. Esse aqui é os seus ingressos. Mas é porque o pessoal gela. Quando eu boto aqui, quem é que vai meter a mão aqui, Marcia Lasval? Ninguém vai meter a mão nesse paletó. Olha, meu amigo. Tem armadilha aí, aquela que prende assim a mão, né? Uma ratoeira. Uma ratoeira. Esses ingressos aqui são para a promoção da frase. Você quer colocar lá aquela frase. São cinco pares de ingressos para o Facebook. E tem a promoção da nossa foto oficial do nosso selfie, que a Tata disse que a gente ia fazer um selfie aqui. Eu já falei com a de Campos Produções. Você acha que só tem isso aqui de ingressos? Já fiz uma pressão lá no Nailton. E disse o seguinte, meu amigo, providencie... Ele está assistindo a gente agora. Providencie pelo menos mais 20 ingressos. Mais 20, porque o pessoal está ligando, está participando, está entrando na fanpage e a gente vai ter que distribuir mais 20 ingressos para completar os 30 que vão para o camarote, para compensar, Marcia Lasval. Está compensado o negócio, porque o pessoal aqui não vai ganhar na selfie lá, mas está mandando a frase, está dizendo que quer ir, está mandando foto, vai querer participar também. Então vai ter que mandar... Carlinhos fazendo a selfie aqui ontem, dando a dica de como é que faz. Eu vi ele mandar ensinando. Mostra o Carlinhos ali, Davis. Mostra o Carlinhos ali, que o Carlinhos também arrebenta no Louvarei. Carlinhos, chama o DJ PV agora para trazer, para fazer o convite para quem está em casa. Agora vocês vão ver o DJ PV. Solta aí, Cristiano Moreira. Graças e paz, galera. Quem fala é o DJ PV, o Som da Liberdade. Dia 12 de setembro, nós estaremos no Louvarei, em Manaus, para fazermos uma grande festa e a gente se vê lá. Fique na paz. Ao Senhor Deus, vai em casa. Tales, Roberto, Aline Barros, DJ PV, Bruna, Carla, Louvarei, dia 12 de setembro, eu, Marcia Lasmar, o Davis, o seu Carlinhos, o Eduardo Asfora, a Roberta Cunha, o diretor Ivan Nascimento, o Cristiano Loureiro, a Elayne, a Vanessa, o Ricardinho, todos nós estaremos lá no comando do Lucas, que vai ser o nosso coordenador de Teradec, para trazer todas as informações, além, é claro, da Thaís, que vai utilizar a camisa dela para jogar hoje, diretor. Ela vai colocar, vai brincar de dama na camisa dela. 1h10, você não pode perder, meu amigo. Eu assisti o Louvarei de Camarote só aqui no programa, agora em parceria com a de Campos Produções, dia 12 de setembro. Louvarei, Arena da Amazônia, a gente vai esperar você. Enquanto isso, está na hora do intervalo. A gente vai e volta rapidinho. Até já!